Uma pessoa morreu devido ao desabamento da marquise de um prédio em Obras, no centro da capital, entre as ruas Salgado Filho e Anny Dias. Tatiane Duarte da Silva trabalhava no local e tinha 34 anos. Já Eva Flores da Silva, de 59, foi levada com ferimentos graves ao Hospital de Pronto Socorro da capital. O desabamento ocorreu por volta das 8 horas da manhã. Os bombeiros isolaram e cobriram a área com lona preta. O pessoal da prevenção já está aí para notificar o responsável pela edificação. E a esmurbe está vindo também, os peritos, para ter uma conclusão técnica. Tatiane, que morreu no local, trabalhava na padaria localizada no térreo do prédio. Fábio é fornecedor do negócio. Uma guria do bem, né? Família, trabalhadora, honesta. Estou bem apavorado com isso aí, porque a gente imagina que essas obras aí sejam tudo certinhas, né? Jorge trabalhava na tabacaria próximo ao local, mas deixou o emprego há três dias. Eu estou me sentindo assim, ó, eu tenho premolição, né? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. Aí eu digo, não, eu vou... eu vou sair. Tipo, assalto, alguma coisa. Mas não era assalto. Era isso aí. De acordo com o subsíndico do prédio, a obra para a recuperação de fachada começou há 30 dias. Segundo ele, a marquise teria sido fiscalizada e liberada no ano passado. Foi feito uma avissoria. Nesse ano não ainda, mas foi contratada a empresa, né? Para fazer a obra. Tanto que ela tem a RT aqui da obra, aqui tudo. Há uns 30 dias. Um grande pedaço da marquise ainda está pendurado na estrutura. E é possível ver que os andames para a reforma estavam escorados na marquise. Conforme a defesa civil, o local deveria ter sido melhor sinalizado. Os agentes aguardam a perícia para apurar as causas da queda.